Música Chegou ao fim, nesta segunda-feira, a gratuidade no transporte público para idosos com idades entre 60 e 65 anos. A medida passou a valer não só para os ônibus municipais de São Paulo, como também para os intermunicipais, o MTU, o metrô e o CPTM. Na pandemia, na situação em que o brasileiro hoje, o pobre, porque rico não pega ônibus, o pobre foi castigado mais uma vez. Porque com 65 anos o cara tem que pagar o ônibus ainda, eu não pago mais, eu tenho 75 anos. Mas o coitado do pobre, estava ruim, ficou pior. A suspensão foi uma determinação do governador do estado, João Dória, e do prefeito da capital, Bruno Covas. A justiça de São Paulo tentou derrubar a nova determinação, mas o governo recorreu e conseguiu mantê-la. Esse cancelamento, para mim, foi péssimo. Porque uma pessoa que vive de um salário mínimo, ganha R$ 1.100,00. Numa carestia dessa que está, ainda pagar passagem, tirar um direito nosso. A tarifa ainda vai ser gratuita para pessoas com mais de 65 anos, benefício garantido pela lei federal que instituiu o Estatuto do Idoso. Os cartões de pessoas que não completaram 65 anos até ontem, 1º de fevereiro, serão cancelados. Em dezembro de 2020, em nota, o governo de São Paulo e a prefeitura da capital informaram que a mudança na política de benefícios no transporte de idosos acompanha a revisão gradual das políticas voltadas a essa população. Legenda Adriana Zanotto